E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo nós vamos continuar a nossa gameplay do jogo do Homem-Aranha. Na verdade, gente, eu vou ter que fazer isso daqui de novo, porque eu já passei e... O que é isso aqui? Apareceu que eu podia fazer novos equipamentos? Eu já passei esse pedaço, gente, só que eu não coloquei pra gravar o som do computador e ficou um vídeo muito chato de ser assistido, porque não tem nada a não ser a minha voz. E aí ficou chato. Mas vamos lá. Dispositivos, fatos... Ah, eu tenho fato novo. Aumento o dano quando tem mais de 100% de saúde. Abrando a tempo... Reduz os efeitos das verdades, fumo de atornomamento. Não, vou deixar os que estavam mesmo. Uniforme, vamos jogar com uniforme diferente hoje? Não, porque eu gosto do uniforme que a gente tá usando. Bom, vou deixar o mesmo uniforme. Vamos lá, vai. Ah, vocês acharam que eu ia cair e me esborrachar, né? É por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar... Vou até olhar ali se tá gravando. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, algumas coisas aqui agora... Eu já sei o que fazer, né? Porque eu já passei, então... Vamos lá. Vamos analisar. Aqui a gente tem que seguir este caminho. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. E desativar aqui. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Isso aqui lembra bastante os joguinhos do Homem-Aranha no Mega Drive. Nossa, olha o reflexo que da hora. Lá está o segundo módulo. O que? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério. Hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, central. Aí está. Droga. Outro subsistema foi desativado. Preciso de uma equipe para vasculhar o exterior do octagésimo que plantar. Entendido, central. Pássaro a caminho. Tenho que ir. Aqui já não dá mais para dar... Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Stendish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas... Vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Lá está o último. Suave. Boa. Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diabo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área. Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante, mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Espere aí. Vou mudar para uma linha segura. Eu estou bem à frente de você, Wilson. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Está a Tony O? Do que você está falando? A estátua Neo da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Quem está com o arquivo? Nós estamos, Norman. Mas o arquivo não mostra o suficiente. É por isso que eu estou praticando uma invasãozinha de leve, mas moralmente aceitável nesse exato momento. Seu desgraçado presunçoso! Você está mentindo! Não fica assim, Norman. Sabemos que você e o Fisk construíram um laboratório secreto para o bafo do diabo. Mas não sua localização, nem como o Michael está envolvido. Tomara que seu computador possa nos contar mais. GR-27? GR-27? Putz, tem uns negócios que vai ser mó chato de passar. A edição de genoma controlada por uma IA. Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura! Que loucura, cara! Pesar! Nossa! O GR-27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. E aí, Pete, tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Stancher está preso na base da Sable, no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu estou tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Eita. Tem aqui, parceiro. Ah não, Lilith. Tem tudo para dar errado. Melhor ir para o Central Park. Bom, vamos lá, né? Famoso, isso tem tudo para dar errado. Ah, o Dr. tem que entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Vê-se até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso, devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança. Nunca tinha visto o Dr. tão empolgado com o projeto. Ow. Beleza, hora de pegar a chave de acesso. A bomba está gravada por uma detonação em série. Ah, e essa parte dessas bombas é chatinho, é chatinho. Vamos lá. Voltagem está errada. Vamos ver o que eu vou poder fazer aqui para mudar a voltagem. Ali está com dois, vou pôr um de três. Pronto, consegui. Pronto. Pronto. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu tenho que matar três, matar. Imobilizar três de maneira furtiva. Eu vou tentar pegar... Esse... Aquele ali. Acho que dá para pegar aquele ali também. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu fosse você, fugiria. O que ele está fazendo isso? Empurra ele! Foi só sorte. O que ele está fazendo isso? O que ele está fazendo isso? Mais caras? Ah, foi mal. Mas as vadias de brinde já acabaram. Ele não dá conta de todos. Dou sim. Opa! Andou, andou, andou. Caramba, quantos Davies tem aqui? Que diabos foi isso? Foi seu amiguinho atirando em vocês mesmo. Eu não tenho nenhum amigo. Ainda não conseguiu um amigo. Eu vou me atirar. Ah, Deus. Deixa ele no chão. etenca, cara! Galera, vai com calma. A Black Friday é só em novembro. Spider-Man, esse lugar recebeu concreto suficiente para construir dois Aranha Céus. Spider-Man, esse lugar recebeu concreto suficiente para construir dois Aranha Céus. Caraca, tem bastante inimigo aqui, hein? Nossa, essa é a minha finalização mais... Eu acho mais legal minha finalização mais eita, 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 eu ia falar minha finalização predileta. Beleza, eu vim aqui pra jogar tem e fazer piadas, e acabaram as piadas. Certo aí? Olha a f***! Nessa, muda! Ah, eu não vou essa! Você não vai fugir dessa! Cuidado! Caramba! Nossa, esse aqui foi a maior batalha que eu tive até agora, hein? Meu Deus! Caramba! Como teve luta nesse pedacinho aqui, hein, gente? Vou com os caras do FISC e todas as causas prováveis que precisa te esperando. Bom trabalho. O FISC acha que comanda tudo da cadeia, mas vai descobrir que relacionamento à distância não rola. Bom. Vamo lá. A cobertura tá baixa. Tenho que procurar mais torres pra ativar. Vamo lá. Todas as unidades civis precisam te ajudar em uma colisão de veículos. Incidente relatado no Central Park. Cadê você, MJ? Ah, eu tenho que passar. Beleza, vamo lá. Quinze minutos antes. Nossa, o som do meu jogo tá bugado. Chega-me. Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tem que ir pra ser. Ixi. Essa... Essa Mary Jane, ela é meio... Meio... Meio corajosa demais, né? Vamo lá. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre caminho. O que foi isso? Tenho que ir. Já. Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Fique aqui. Entendido. Convidado. Deve ser o Standish. Ele tá aqui em algum lugar. Tô imaginando, mas o quê? Vamo lá. Vamo lá. Gente. É assim como vai acontecer com o filme... O filme. Com o vídeo do... Hellsinger. Eu tive que passar isso aqui mais de uma vez. Então, por isso que eu estou passando algumas coisas... De uma maneira um pouco mais rápida. Ainda porque eu já sei onde que eu tenho que passar. Standish. Eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. O Standish tá seguro, senhora. Bloqueiem as comunicações também. Eu não quero vazamentos pra imprensa sobre o Michaels ou o bafo do diabo. Droga. O gerador foi pro saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. Procedo. Procedo. Esguardinha. Comboio vai estar pronto? Sinto por sinto. Assim que o chefe avisar, vamos levar o Michaels por um esconderejo novo. Estão mudando ele de lugar. Tenho que saber pra onde antes de perder ele de vista. Esguardinha é tudo vacilão. Vada logo com esse caminhão. Ele já devia estar na cidade meia hora. Entendi. Eles estão vazio? Vai, vai, vai. O cara não olha no retrovisor. Ai, consegui. Vamos lá. Tem dois. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a única amostra do bafo do diabo. Ele está levando a caixinha de papelão, né? Porque ela dá um tapinho e o negócio sai voando. Ei. Vai logo pra lá que senão o cara vai me ver aqui. Falando em caixinha de papelão, não bata nas caixinhas de papelão, gente. Se o Dr. Michaels estiver em algum standish, você deve saber qual é. Ali, a barraca do standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborne não convida em ninguém para cuidar dele. Espero que esse é o lugar de trás. O que é o problema dessas luzes? Vamos. Ai, por pouco. Vamos, vamos. Suave Som bugado em 3, 2, 1 Puta merda! Se ele quer me matar, então diga pra ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios, e não trabalho pra Sable, sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades, assim como você. Watson, já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela tá com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã, ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá pra pegar. Pegar o quê, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é. Mas o quê? O que é isso? Caraca. Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ tá furiosa. Aí, olha só, mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer é foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ, não. Eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter super poderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você está escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora. Beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michael está em algum lugar na Bower e a Sable vai tirar ele de lá amanhã ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada, Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Caraca, a mina entra numa base militar também? Demais, né? Vamos enrolar até a historinha continuar ou vamos... O que é isso aqui? É? Eu quero queira. Eu quero queira. Eu quero ir ao meio da frente. Eu quero queira, é? Eu quero queira... Eu quero queira! Eu quero queira até a chuta! É, vou enrolar contra a minha vontade. Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei, sou assim também. Vou avisar a tia May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia deles. Mais uma vez obrigada, isso significa muito pra nós dois. E aí, Spider-Man, a situação está sob o controle. Vamos ativar uma torrezinha. Não vou ver o que eles vão mostrar. É nenhuma da gata negra. Esse é só um flerte elaborado. Ela não conhece aplicativos de namoro? Só pode estar tramando alguma. Esses gatinhos não é de Deus de achar não, viu gente? A não ser quando ele brilha. Oi, gato. É a casa do Tystone. Tá cheia de obras valiosas. Você está brincando com fogo, Felícia. Mas é bem o seu estilo. Equipe de sol aqui, a central da Sable. Peter, eu vou começar outro teste. Nada é você. Ah, desculpa. O meu ônibus quebrou e não tinha táxi. Mas eu chego assim que puder. Espera aí, gente. Um tiroteio. Isso não é bom pra ninguém. Aí, dá pra resolver aí que tem que brigar? Se eu trouxer um bolinho? Boa. Vamo lá. Acabou? Acabou. Atenção, agente em Rosevale. Aqui é a central. Qual é a situação? Central, nosso VB-TB está sendo atacado por demônios. Tenho mesmo problemas com a C.B. A C.B. Lutam contra demônios e estamos do mesmo lado. Vocês devem se sentir em desvantagem. Tentem não bombardear a cidade. Algo me disse que eu não vou cumprir esses requisitos aqui, não. É o meu baglume ou mais demônios? Algo me disse. Tinha um, mas era esse. Os demônios estão ficando atrevidos. Só dando reforço, pai. Vamos lá. Ah, vai ter que quebrar a cabeça pra passar, eu tô lascado. Três pra cesado. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, acho que dá pra melhorar o retransmissor. Tá bom, acho que dá pra melhorar. Vamos lá. Voltagem correta. Pronto. Vamos para o outro treninho. Parece que tem alguma impedância nesse circuito de neurosensores. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Consegui, doutor. 2.8 milissegundos. Bom trabalho, Peter. Agora é só testar. Caso, caso dê algum problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, mas o Peter tem uma cara de anta. Brabo. Caramba. Precisa de ajuda? Sim. Doutor, o que você tem? Já ficou tão óbvio? Tchau, tchau. O louco. O louco. Caraca, ele manda o Peter passear toda vez que eles se encontram, ele pergunta pro Peter pra ele procurar um emprego mais futuro, procurar outro emprego e afins. Antes que eu me esqueça, eu li um artigo fascinante. Define os próximos... Já tava indo embora. Vou dar uma olhada. Obrigado, doutor. A interface direta com o núcleo de base. Empolgante, mas arriscado. Não sei, doutor. Precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo. Mesmo assim, as chances de acidente são bem altas. O doutor tá muito doente. Assim, ele vai perder o controle das funções motoras em um ano. E se não tomar cuidado, o implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas. Até alterar a personalidade dele. Temos que ter cuidado. Ah, doutor, me desculpa. Minha tia acabou de me mandar mensagem. Sem problemas, Peter. Eu também pensei em fazer uma pausa. Assim que checar os dados de telemetria... Tô indo embora, tô indo embora. Bom, telhadinho. Bom, gente, este vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que ele ficou com uns cortezinhos aí. Eu não sei como que eu vou editar. Ô, tia meio. Deixa eu falar. Não, na verdade, eu já tô indo. Você teve notícias do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vem, então... Legal. Eu já tô indo. Tchau. Bom, o vídeo vai ter uns cortes porque eu tive problema de gravação. Meu áudio não saiu em nenhum dos vídeos dessa semana. E eu tive que regravá-los mais de uma vez. Vou até gravar aqui de novo. E esse aqui, pra minha felicidade, gente, eu ainda gravei ele em cima e fiz caca. Porque eu gravei ele em cima do save antigo. E na hora que eu fui voltar à gravação, eu fiz o quê? Eu estraguei o save. Eee, que legal, né? Mas, bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, dá aquele joinha. Não esquece de se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E ativar o sininho. Ativa o sininho pra você receber notificações dos novos vídeos do canal. É isso aí, pessoal. Até mais e bom jogo. E ativar o sininho pra você receber notificações dos novos vídeos do canal.